Reportagem Quase dois anos depois do surgimento da Covid-19, os efeitos continuam a sentir-se nas ruas da capital santumense. O setor do turismo é vítima colateral desta pandemia, como explica Duarte Sacramento, cambista há mais de 20 anos. Não vem o turista e nós sempre temos o lesamento, porque nós dependemos dessa divisa. Os voos fecharam. Lógico que nós temos a queda, na realidade. Mas vamos orar para que o voo abre mais, para a gente ter voo toda a semana, mais turistas, hotel mais movimentado, vamos à frente. O movimento nos hotéis ainda é reduzido, nomeadamente nas pequenas unidades hoteleiras, admite Tina Costa, proprietária de uma pequena residencial que abriu as portas em 2008. Depois da pandemia, quase que não temos tido cliente, até agora, como vê. Quando a casa está aberta, o cliente não aparece, abrimos e fechamos. Quantas pessoas é que trabalhavam aqui antes da pandemia? Seis. Quantas pessoas é que trabalham agora? Uma. Só uma pessoa, que não há cliente. E essas pessoas foram mandadas embora para casa? Sim, sim. Foram mandadas para casa. Na rua parece que já começam a haver mais turistas. Turistas já vêm com sua estadia, onde faz pequena residencial, nada. E o governo deu alguma ajuda? Deu ajuda só uma e única vez. Até agora, nada. E temos compromisso com o banco. Meu marido está doente em Portugal. Ele tem que pagar o banco com um pouco de reforma de invalidez que dão aquele dinheiro que ele tem que tirar para pagar o banco. Num país dependente da ajuda externa e do setor do turismo, as dificuldades têm sido muitas, constata Sidney Pinto, guia turístico na capital. Até então, nós estamos todos lesados. As coisas não melhoraram e estamos sempre esperados de um dia melhor. Nós temos uma outra opção, portanto. A pandemia não só como turista, também mesmo em termos de negócio local, tudo parou em caso de pandemia. Principalmente quem ficou letrado naquela parte da pandemia são mais as pessoas que dependem do turismo. E entretanto, o que é que está a fazer? É para nada. Nada, por enquanto, nada. Porque ainda não apareceu nada de importante a fazer, só dependendo do turismo. E estamos me dizendo que isso um dia passa, para nós retomarmos o nosso trabalho como era antes. José António, chefe de Departamento de Qualificação Turística em São Tomé e Príncipe, reconhece que o país atravessou um período sombrio, porém admite que nos últimos tempos se verificou um aumento do número das entradas. O impacto da Covid-19 sobre o turismo são-tomé é grande. Em 2019, atingimos 32 mil visitantes, mas já no ano 2020, tivemos uma redução de 35% das entradas. Portanto, isso quer dizer que afetou gravemente a economia santobense. Portanto, o impacto é grande. Neste momento, já se verifica um certo aumento do número de visitantes ao país, não obstante a situação da Covid-19 prevalecer. Porém, é bom ressalvar que o São Tomé e Príncipe, apesar dos efeitos negativos da Covid-19, nós temos um ambiente sadio, porque o número de pessoas infectadas comparativamente, e nem tampouco o número de mortes. Apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia da Covid-19, alguns empresários do setor do turismo souberam responder às novas exigências do mercado, como é o caso de Vladimir Vera Cruz, proprietário de uma agência de viagens em São Tomé. Tentamos adaptar muito rapidamente a realidade, porque, como disse, o modo de viajar mudou. A procura começou a ser em casas em vez de hotéis, então nós o que fizemos é tentar buscar novas parcerias, em termos de proprietários de casas que tinham as casas para alugar, já que em muitas situações perderam os clientes de longa duração, e então eles adaptaram-se para a curta duração, em termos de curta média. E pronto, a nossa agência tentou adaptar-se a essa nova realidade. Os primeiros meses foram muito difíceis, porque praticamente tivemos atividade zero, digamos de março a junho, atividade zero. Em julho começou alguma atividade, que era mais para pagar salários, simplesmente. E a partir daí, por exemplo, digamos, a partir de janeiro deste ano, houve um boom de novo, porque começaram a haver mais pessoas à procura, e isto para nós é bastante positivo. Em abril houve uma queda, e em maio voltou a subir. Neste momento, nós podemos dizer que o junho e julho foi excelente para nós, foi bastante bom, conseguimos números bastante bons, mas em termos de distribuição desta procura, daquilo que nós estamos habituados a encher quase todos os hotéis, já não é possível. Nós notamos que há muitos hotéis que ainda continuam à margem, que continuam a sentir a crise. Resta saber se o setor do turismo, que emprega direta e indiretamente cerca de 5 mil pessoas, saberá adaptar-se a estas novas realidades. Neide Ribeiro, de regresso de São Tomé para a RFI. Aguia para a RFI. Inscreva-se ao seu apoio de saúde